Vimos aqui mostrar para vocês um pouco da beleza do Palácio da Boa Vista aqui na cidade de Campos do Jordão. Vamos lá, Luz, fazer um panorâmico, mostrar o visual do Palácio de Boa Vista. A história desse Palácio começou em 1938, quando Ademar de Barros, interventor federal do Estado de São Paulo, nomeado por Getúlio Vargas, escolheu Campos do Jordão para a construção da residência oficial do governo. Então, esse lugar foi escolhido para ser a residência oficial do governo de São Paulo. Ele também foi idealizado por um arquiteto polonês, Jorge. O estilo dele, gente, vocês podem observar que é de Maria Tudor. É um estilo próprio da época da arquitetura e rememora também a arte Maria Tudor. Então, por que Palácio da Boa Vista? Ele está localizado no bairro Boa Vista, aqui na cidade de Campos do Jordão. Mostra para lá também, Luz. Mostra aí, Luz. É muitos turistas, vêm de toda parte visitar esse belíssimo Palácio de Boa Vista, aqui em Campos do Jordão. É um espaço para visitação, porém hoje a visitação inicia às 10 horas e vai até às 17 horas. Chegamos aqui às 10h30 e já não tem vaga para fazer visitação. Então, nós não teremos a oportunidade de conhecer as imediações ordínicas do Palácio. Vai ficar para a próxima vez. Tem mais curiosidades, pessoal. É só vocês ficarem ligados aqui no canal Arque Curiosidade. Esse aqui é o Palácio de Boa Vista, aqui da cidade de Campos do Jordão. ... ... Obrigado.